Quando penso que na vida chegará o entardecer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas Como é que foi seu final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso Com certeza, celebrando a Eucaristia Uma semana de bênçãos Quero saudar a todos nesta segunda-feira Sétimo dia da novena da exaltação da Santa Cruz Saúdo a você que me acompanha pela TV Pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90,9 Região Norte de Santa Catarina E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais o mundo inteiro Vamos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Nós mergulhamos agora na trindade Que é Pai Filho E Espírito Santo Mergulhamos na fonte De todas as bênçãos e graças E nos colocamos, Senhor Na Tua presença Jesus Entraste numa sinagoga E começaste a reensinar O Evangelho diz que lá Havia um homem Cuja mão direita era seca Portanto Deficiente Tido pelos homens como De alguma forma castigado por Deus De alguma forma Excluído Senhor Era sábado e o observava Se iria curá-lo É por isso que disseste Levanta-te Fica aqui no meio O Senhor Não importa o dia Para Ele Sempre É dia de cura Para Deus Sempre É dia de cura E hoje Eu diria Hoje Diga você Hoje É meu dia da cura Hoje O Senhor Olha pra mim Hoje O Senhor O Senhor O Senhor escuta O meu clamor Diga isso Hoje Eu sentirei A ação de Deus Em minha vida Vem para o meio Disse Jesus Ele se levantou E foi para o meio E Jesus disse Estende a tua mão E o homem Assim o fez E ficou curado Nesse momento Toma pra você Esse evangelho Nesta segunda-feira E diga Senhor Soberano Deus Faça o mesmo Comigo Senhor Faça o mesmo Em minha vida Eu vivo Nas periferias Da vida Nos cantos Por isso Senhor Manifeste o teu poder Em minha vida Soberano Deus Sois a força Sois a minha força Na batalha Dessa semana Que começa Sois a força Na batalha Desse meu dia E de todas As dificuldades Que enfrentarei Em meio As provações Eu venho a ti Diga Você que está em casa Você que está no trabalho Você que está indo Para mais uma vez Entregar o seu currículo Até no seu coração Uma certa dúvida Indignação Senhor Que hoje Seja meu dia Senhor Escute o meu clamor Você que está Numa fila Esperando a oportunidade Para ser atendido Por um médico Para conseguir um exame Para fazer uma ressonância Magnética Uma tomografia Diga Senhor Que hoje Seja meu dia Você que está esperando Ansiosamente O resultado De uma aposentadoria Que não vem Você olha E essa carta Não chega Essa confirmação Não chega Essa liberação Não chega Soberano Deus Me ajude Mandem os anjos Mandem os santos E que a Santa Mãe Maria Me ajude Nessa hora Entra na minha vida Senhor E faça como fizeste Com aquele homem Com a mão ressequida Um milagre Me ajude Senhor Você continue Em oração Pega teu terço Da Santa Echagas Teu terço mariano Nas mãos E diga Derrube as muralhas Que estão A minha frente Senhor Derrube essas muralhas Com o teu poder Com a tua graça Pare o que você está fazendo Vem perto do rádio Vem perto da TV E acredite Que quando proclamamos O Evangelho Esse Evangelho proclamado É para que eu e você Tenhamos fé E confiemos no Senhor Que Ele é o Senhor De nossas vidas Que Jesus é o verdadeiro Deus Que já morreu por nós E continua nos dando As graças necessárias Soberano Deus Eu te apresento Nessa manhã Eu te apresento Nesse início de semana As muralhas Que estão Estão Na minha Vida As muralhas Que estão diante de mim Que eu possa Transpô-la Senhor Anjos do Senhor Vem em meu auxílio Nossa Senhora Vem nos socorrer Nos ajude a rezar Mãe Canta comigo E faça desta música A tua prece A minha prece Vá frente Nas batalhas Faz-me forte Senhor Faz-me fiel Senhor E se eu cair Me ajude Exaltação da Santa Cruz Na tua cruz Na tua cruz Eu coloco a minha cruz Na tua cruz Jesus Eu coloco Toda A minha vida E eu creio Senhor Que proclama a vitória Soberano Deus Eu proclamo a vitória Soberano Deus Eu proclamo a vitória E o Senhor Disse E diz Estende a tua mão Fica curado Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas É mês da Sagrada Escritura Você Mandou a sua foto Não deixe de mandar Nas redes sociais Tá ficando lindo Tá lindo demais E também Nesse mês Das Santas Chagas De Jesus Já mandou sua intenção? Minhas intenções Para a festa Das Santas Chagas? Escute esse testemunho Aqui é a Gildete De Santo Anastasio Acompanho pela Rádio Onda Viva De Presidente Prudente Eu quero testemunhar uma graça Eu fui operada Do câncer Dia 29 de maio E ontem Pela honra e glória Da Santa Sagrada Amém A notícia foi a melhor Da minha vida Não vou precisar fazer Tratamento nenhum Só o acompanhamento Dos médicos E eu sou Uma mensageira Das Santas Chagas De Jesus Sou associada Sou ministra Da Eucaristia Trabalho com a pastoral Familiar Que coisa boa Sou muito Muito devota Das Santas Chagas De Jesus E eu peço Padre Reginaldo Manzotti É Que continua Abençoando Todos os membros Da Capelinha Das Santas Chagas Mensageiros Cada casa Que a gente chega Olha aí É uma festa Olha aí Que coisa boa Essa graça Foi a melhor Da minha vida Foi curada De um câncer Graças a Deus 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 Toca o sino Sacristão Toca a trombeta Sacristão E viva o padre Reginaldo Manzotti E a Santa Sagrada De Jesus Toca a trombeta Amém Queridos filhos Enfim Olha que coisa mais linda Judete Você que é de Presidente Prudente Onda viva Meu abraço carinhoso Primeiro Louvado seja O Senhor Das Santas Chagas Pela cura Do seu câncer Realmente Louvado seja Deus Só Às vezes você está Escutando isso Você vai falar Mais um Não filho Quem recebeu Um diagnóstico De câncer E consegue Proclamar a cura Sabe o que significa O que a Judete Está dizendo É verdade Porque de repente Alguém está com uma saúde De Nossa Estou com uma saúde Então quando você escuta Alguém falar com um doente Que está doente Você Não se toca Mas quem já passou Por um diagnóstico De câncer A doença do câncer E vence É uma vitória E olha Ela diz Eu sou ministra De eucaristia Parabéns Judete Ela falou Que é da pastoral Familiar Parabéns Ela é mensageira Das Santas Chagas Você viu Que ela disse Quando chega Com a capelinha Das Santas Chagas É uma festa Gente É por isso Que nós estamos No mês da festa Das Santas Chagas Quero fazer um apelo Você Que tal ser Um mensageiro Uma mensageira Da capelinha É verdade Ser um mensageiro Uma mensageira É só entrar em contato Conosco Você Pode mandar um e-mail Mensageiros Arroba Evangelizar É preciso .com.br Ou 4132216427 E olha Se tem uma capelinha Perto de você Peça Peça na sua casa Ela disse Eu sou associada Você percebe Essa obra De evangelização Que transforma vidas Que pela fé Levar cura A tantas pessoas Que tal você Pegar o seu telefone Agora Você que ainda Não é associado Diz Eu vou me tornar Hoje Depois desse Testemunho da Judete Eu vou me tornar Um associado 0 operadora 41 3216060 Vai lá Filha de Deus Que a paz De nosso Senhor Esteja com você Filha Alô Bom dia Bom dia Deus abençoe Filha Tudo bem Tudo bem De onde você fala Você pediu anonimato No Brasil De onde você fala Eu falo de Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais Pediu anonimato Você acompanha como Pode dizer Pela Rádio América Minha saudação A Rádio América Da Arquidiocese De Belo Horizonte Pois não Filha de Deus Por favor Eu estou precisando Muito de um aconselhamento Padre Eu estou com a minha vida Toda bloqueada Principalmente Financeira E profissional Eu estou desempregada Já um ano e oito meses Já vendi Muita coisa Minha em casa Para poder Conseguir um dinheiro Com isso Eu entrei Numa crise De ansiedade Muito grande Eu estou com a pressão Arterial Altíssima Eu nunca tive A pressão arterial Tão alta Estou sendo medicada Com remédio Para depressão Ansiosa E da hipertensão Vida financeira Com isso Eu acabei Contraindo uma dívida No banco E não sei como pagar Sem falar também Em casa Eu tenho problema Em casa Com parente Alcoólatra Pessoa de temperamento Difícil Violento Então é muita Carga pesada Eu já não sei Mais o que fazer E eu sou uma pessoa Que está em dia Com a vida Eu vou A missa Todos os sábados Eu comungo Eu confesso Uma vez por ano Eu choro Esses problemas Todos nos pés Do santíssimo Sacramento Eu ouço As pessoas Dando testemunho De graças Alcançadas E eu Queria entender Quais são os critérios Que Deus tem Para abençoar Uns filhos E outros Não Eu estou tomando A sua água benta Todos os dias Para manter A minha pressão arterial Controlada Porque a cardiologista Já explicou Que é por conta Dessa ansiedade Que eu estou Em relação A minha vida No todo Financeiro Profissional E também A minha vida afetiva Que está parada Também há muitos anos Sim Tá Filha Primeiro quero que Você saiba Que eu a acolho Na Sancatai Chaga De Jesus Sim E já Coloco Aos Pés Sob a proteção De São José Dormindo Intercedendo E creio Hoje Era para você falar Que eu comecei Exatamente o programa Dizendo E eu acredito Que nada é por acaso Hoje É o meu dia Diga isso Hoje É o meu dia Filha de Deus Você me fez Uma pergunta Que nem São Agostinho Soube responder E eu vou ser sincero Que eu também não sei Quais os critérios De Deus Para atender A uns E outros Mas Não tenho resposta Mas uma coisa Eu sei Que o que Deus Deus não quer Que você esteja Passando tudo isso Que Deus é Pai E Deus não quer E se isso está te acontecendo São por outras razões E Ele está te sustentando Sim Eu sei que você vai dizer Eu tomo água benta Para manter a minha pressão Mas se ela não sobe É porque você reza Só que esse pouco momento Que você se encontra Em oração Que faz a tua Pressão arterial Diminuir Porque você percebe Que o mundo está Você está passando Por uma grande provação Você está recebendo Chicotes de tudo que é lado Sim, verdade Você É casada É solteira Eu sou divorciada Há quase 10 anos Tem filhos Não tive filhos Tem família Hoje Eu Minha mãe já faleceu E eu vivo com meu pai Você Falou que está passando Por uma dificuldade financeira Sim Nessas horas Filho A família Está para ajudar Você não teria alguém Que você podia te ajudar? Eles têm ajudado Na medida do possível Dentro daquela condição Que eles têm Para me ajudar Tá E Você tem algum negócio? Não Não tenho Não, porque A minha pergunta é Como Como você Administrar E aqui eu acredito Que Deus pode Te dar um discernimento De como você Administrar essa dívida Sim Né Eu tenho Eu recebo Uma ajuda Familiar Que não é muita coisa E eu tenho Pago as prestações Dessa dívida No banco Só que São juros Em cima de juros E eu não estou conseguindo Pagar essas prestações Por isso Eu comecei a vender Coisas minhas Pessoais Para conseguir pagar Essas parcelas Eu entendo Porque não dá Para deixar uma bola De neve Filha Sim Você conseguiu Renegociar com o banco Porque veja A primeira coisa É você conseguir Ver uma forma De que ela não cresça E que você consiga Ir se saindo Você está já Nesse Já no caminho De se sair? Ainda não Ainda demora Um pouco Filha Fique na linha Eu vou para o intervalo Eu volto já Fique na linha Por favor Voltamos já E hoje Rezando o Salmo 88 Filhos e filhas Pegue a tua Bíblia Nós vamos para o Salmo 88 Mas antes Estou com uma filha de Deus De Belo Horizonte Filha Gostaria de rezar Com você agora Podemos Podemos Em nome do Pai Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Do Espírito Santo Amém Amém Jesus 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 Eu te suplico Eu te suplico Mostre-me Um caminho Mostre-me um caminho Para sair Para sair E superar E superar Essa crise financeira Essa crise financeira São José São José Eu me recomendo Eu me recomendo E peço a tua ajuda E peço a tua ajuda Eu não estou pedindo Riqueza Eu não estou pedindo Riqueza Nem luxo Nem luxo Mas me ajude Mas me ajude Que as portas se abram Que as portas se abram De um emprego De um emprego Para que eu possa Pagar as minhas dívidas Para que eu possa Pagar as minhas dívidas São José São José Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Me ajude Me ajude Peça a ele por mim Peça a ele por mim São José São José Providenciai Providenciai Filha Mas não perca Essa serenidade É fundamental Como o próprio médico disse E Deus está do teu lado Se você está de pé ainda Com todas essas contrariedades É porque Deus está do teu lado E estarei rezando Na sua intenção Meu grande abraço Filha de Deus De Belo Horizonte Rádio América 750 Minha saudação Ao padre Fernando Lopes Dom Valmor Que é o arcebispo De Belo Horizonte Filhos e filhas Nós vamos para a leitura orante Mais um pouco com os salmos E ainda neste mês Vamos para um livro Um livro da Sagrada Escritura O que você tem achado Da leitura orante Da palavra de Deus 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Mas escute Quem já deixou um recadinho Eu sou a Maria Helena Estou falando de Jacarezinho Pois não Jacarezinho Para o seu programa Pela Rádio Educadora Quero falar das leituras orantes E a que me tocou profundamente Foi a da prisão de Pedro e João Em Atos dos Apóstolos Olha lá Na hora que o senhor Estava lendo Eu estava numa prisão De angústia Uma angústia depressiva Olha aí Estava me corroendo por dentro Olha aí No final da leitura Foi aí que pensei Se Jesus mandou um anjo Para libertar Pedro e João Eu acredito Firmemente Que ele vai mandar um anjo Para me libertar também Hoje estou liberta Também da prisão Em que estava vivendo Padre É através das leituras Que a gente entende Que a nossa vida de hoje É como a dos apóstolos A gente sofre Tribulações Perseguições Mas junto com tudo isso Não podemos esquecer Que temos Jesus Basta ter fé E acreditar Que tudo passa Pois com Jesus Caminharemos sobre as águas E atravessaremos O mar vermelho A pé em chute Muito obrigada Padre Reginaldo Mazzotti Por apresentar Jesus Para nós Através das leituras E dessa obra maravilhosa Que é uma fonte De água cristalina Que é a obra evangelizar Vamos juntos O povo de Deus Tornar associado Eu sou uma associada E com muito orgulho Toca o sino Se é cristão Louvado seja Deus Maria Helena E olha Maria Você não só falou Sobre a palavra Você acabou Hoje Falando Diretamente Com a filha de Deus De Belo Horizonte A Maria Helena Disse assim Eu estava Numa prisão Aprisionada Numa depressão E Deus mandou Um anjo Filha de Deus De Minas Gerais De Belo Horizonte Vai se repetir Na sua vida O Senhor Mandando Seus anjos Para que te livre Dessa situação Financeira Para que te livre Dessas dívidas As portas De um emprego Se abrem Filhos queridos Que coisa maravilhosa E que tal você fazer Igual Maria Helena E se tornar Um associado Associada Ela fez o apelo ali 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Bíblia aberta Cartilha de oração Hoje Salmo 88 Salmo 88 Pega a tua Bíblia Vamos rezar O que Deus tem Para você hoje O que é que Deus Quer falar comigo Padre Escute meu filho Escute minha filha Salmo 88 Ó Senhor Meu Deus E Salvador Dia e noite E na tua presença Eu clamo a ti De novo De novo De novo filho Com calma Esse salmo é para você Diga lá Esse salmo é para mim Hoje é meu dia Ó Senhor Meu Deus E salvador E salvador Dia e noite Na tua presença Eu clamo a ti Ouve minha oração Escuta meu grito Pedindo socorro Eu já vou parando E vem intercessores E você que está em casa Grite para Deus Padre mas eu não posso Não não estou falando gritar Se quiser Se quiser E você puder Pode gritar sim Pode falar alto Mas se não pode Grite da alma Isso Vai Sacristo Isso aí Esse grito Esse grito da alma De quem acredita De quem só em Deus Encontra a segurança Será que eu consigo Eu fico me preocupando Será que eu consigo Agora Nesse momento Pela imagem da TV Aqui Pelas ondas do rádio Chegar na tua vida E dizer assim Grite para Deus agora Abra teu coração E confia Ele está te ouvindo Não é brincadeira Eu estou há 15 anos Aqui meus irmãos Faça chuva Faça sol E sei que você Também leva a sério Ouve minha oração Escuta meu grito Pedindo socorro Pois as aflições Caíram sobre mim E são tantas Quais são essas aflições Que caíram sobre você Que você sente Que estão Estão sobre você Essa filha de Deus De Minas Gerais Foi clara Eu estou um ano E oito meses Desempregada Eu estou com meu pai Eu estou com dívidas No banco Eu estou com a vida Financeira Profissional Afetiva Alá de você Você está doente? Grite ao Senhor Agora Eu já estou perto Da morte Versículo 5 São como aqueles Que estão para morrer E já perdi Todas as minhas Forças Estou sem força Senhor Estou esgotado Estou abandonado No meio dos mortos Sou como soldados mortos Jogados na cova Sou como aqueles Que foram Completamente esquecidos De ti Que não tem mais A tua proteção Versículo 10 Tenho sofrido Tanto Que quase Já não enxergo Ó Senhor Deus Dia após dia Eu te clamo E levanto as mãos Em oração Eu vou para o intervalo E nós vamos voltar Levantando as mãos Em oração Você quer rezar comigo? Depois do intervalo Filhos queridos Eu volto Eu volto Com Saúl Tenho sofrido Tanto Versículo 10 Que quase Já não Enxergo Ó Senhor Deus Dia após dia Eu te chamo E levanto as minhas Mãos Em oração Eu quero que Nesse dia Eleve suas mãos Em oração Senhor Eu não terei medo Há muitas razões Que me levam E quase estou Na sepultura Como diz o salmo Mas o Senhor É o Deus do impossível Senhor Eu creio que o Senhor Já mandou Um anjo de Deus Na minha vida Como foram grandes As partilhas Hoje Manda um anjo de Deus Na minha vida Para me libertar Nada é impossível Para ti Ó Deus Não é impossível Então eu não darei Lugar à tristeza Eu não darei Lugar ao medo Eu não darei Lugar Ao desânimo Diga isso Para você mesmo Eu estou te chamando A oração Eu estou falando Com você Filho Filho Em casa Eu te conjuro Em nome de Deus Se agarre nele Não duvide Desse Deus Que te ama Versículo 14 Não Esse eu continuo Amanhã Mas agora é Por que duvidar Se Deus pode Tudo Vai duvidar De Deus Nada é impossível Senhor Hoje é o meu dia Nada é impossível Para Deus Nada é impossível Para Deus Marca na tua folhinha Marca no teu diário Inclusive A hora que é agora Muitos testemunhos Nós ouviremos Amém Por falar nisso Escute esse testemunho Eu me chamo Francilene Mora em Sobral Ceará Pois não Gostaria de dar Meu testemunho De fé Pelo texto Das santas chagas Amém Que acompanho Todos os dias Às seis horas da manhã Pela rádio João Gadeiro FM Sobral Em outubro de 2017 Tive dois nódulos Na mama direita E eu já acompanhava O texto das santas chagas Mas confesso Que fiquei muito preocupada Porém Me apeguei cada vez mais Às santas chagas De nosso senhor Jesus Cristo Então Rezava de joelhos Dobrados E suplicava A misericórdia de Jesus Por intercessão De Nossa Senhora Da Saúde E pedia que eu fosse Curada de maneira natural Simples e tranquila Em dezembro do mesmo ano Fui ao médico Fiz a mamografia E graças a Deus Com a minha fé fervorosa Confiança na providência divina Na misericórdia de Jesus Cristo E de Maria Santíssima Não precisei fazer cirurgia Pois foi feita apenas uma pulsão Não foi necessário Nem a biópsia Amém E a partir de hoje Quero me tornar uma associada Isso Graça alcançada É graça testemunhada Toco o sino sacristão Francilene de Sobral Ceará Meu abraço carinhoso Além do Experiência de Deus A Jangadeiro de Sobral Transmite às seis horas da manhã Porque o terço da Santa Echagas E todas as emissoras de rádio Fiquem sabendo Tem horário livre para transmitir É o terço A novena das Santas Echagas E tem sido de grande bênção Filhos queridos É Deus agindo Noeli Que a paz de Jesus esteja com você Noeli Bom dia padre Deus abençoe Bom dia Você fala de onde minha querida? De Campo Alegre Santa Catarina Campo Alegre Santa Catarina Minha saudação E você me escuta como ali em Campo Alegre Em Santa Catarina? Pela rádio de Mafra São José Meu abraço a Mafra A rádio São José FM Aí gente chegando longe Pois não Noeli Eu gostaria Sua benção padre Que o senhor Me desse uma benção Para minha irmã Que fez um transplante De medula Tá E daí Agora ela já está acabando O tratamento dela Faz três anos E eles estão cortando o remédio Para ver se Porque não está aceitando Do meu irmão Cadela Entendi Daí eu peço que o senhor Me dê a benção Para ela Você pode dizer o nome dela Por favor? Nair Cavaleiro Peraí Nair K Nair Cavaleiro Não só eu Como Eu peço que os intercessores Quem tem a cadernetinha ali Inclusive Tem pessoas que Em vez em quando Me mostram Viu Noeli Que eles anotam E muita gente está anotando agora O nome da sua irmã E nós vamos rezar agora Pode ser? Pode Nós vamos pedir para Você sabe que O transplante Precisa ser É Não pode ter Rejeição, né? Não E sabe quem é O maior remédio Que ela vai receber? É o sangue De nosso senhor Amém, padre Você queria falar alguma coisa? Pode falar Eu só passo oração para ela E tenho certeza Que já tudo deu certo Às vezes tem umas pessoas Que falam para a gente Assim que Bota medo Mas eu não tenho Eu Eu Fala assim O maior médico Eu lá desci Não foi por acaso Que você estava Na linha Que você escutou Eu dizendo Para que ter medo Se nada é impossível Não, não tenho medo mais Então Nada é impossível para Deus Eu era uma pessoa Eu era uma pessoa que tinha muito medo E daí fui eu justo Que descobri Que eu vi da médica Que ela tinha leucemia Eu não podia falar para ela Eu pedia para Deus E eu não podia demonstrar No hospital E eu passei dias com ela E cada vez que eu passava lá Eu tinha mais coragem De ficar com ela Mais coragem Cada dia mais confio em Deus E mais fé eu tenho Você percebe que a cura dela Também é a cura sua Com certeza Senhor Jesus Eu te peço Uma gota do teu sangue Sobre a Nair Que a obra seja completa Ela que já está Num processo Avançado de cura A cura seja confirmada Senhor Obrigado pela cura Da Nair E da Noeli Que está falando conosco Não é Noeli? Ai graças a Deus Amém Amém Meu grande abraço Quer deixar mais alguém Em oração Noeli? A família Carneiro Que é a nossa família E também a libertação Às vezes dá alguma coisa Na vida da gente Mas sempre a gente tem fé E Noeli Você acompanha sempre? Sempre Sempre como opófilo Se eu estou no trabalho Eu acompanho pelo Arad E nos domingos Eu assisto na TV Hoje em dia de manhã Aê minha filha Meu abraço A Campo Alegre Ao povo de Santa Catarina Lá eles acompanham Por Mafra São José FM O diretor é a Mauri Levinsky Dom Francisco Carlos Bach De Joinville E povo de Deus Falando com o povo De Santa Catarina Amanhã Eu estarei É Amanhã eu estarei Em Camboriú Missa Eu tenho um programa Aqui tá gente É que Camboriú Dá pra Bate e volta Vou Volto Com a comunidade De Vinoleiro Nos ginásios de esportes Irineu Bonhauser Com Padre Márcio Vignoli Rádio de Vinoleiro Rádio Cultura De Balneário E de Florianópolis Filhos queridos Quero lembrar Mais uma vez Que tal Você mandar Suas invenções Para a festa Da Santa Chagas Dá tempo Escute mais Testemunha Dá tempo Sacristão Dá sim Vai lá Padre é que é uma filha de Deus De Itaporã MS Escuto pela Rádio Coração Risa novena De Nossa Senhora do Carmo Meu marido estava Com nódulo no rim 90% Que seria cirúrgico Mas Nossa Senhora do Carmo Colocou suas mãos É graça sobre graça E com a graça de Deus E de Nossa Senhora Não precisa fazer cirurgia Amém E com a graça de Deus Também é um nódulo benigno Graça recebida Graça testemunhada Oh meu Deus Toca o sino Sacristão Louvado seja Deus Filha de Deus De Itaporã Mato Grosso do Sul Você percebeu gente É graça sobre graça É benção sobre benção E não fica aí dizendo Que Deus não escuta não Tenha fé E eu vou para o intervalo E eu volto Eu volto com o sétimo dia Da novena Da exaltação da Santa Cruz Volte comigo Filhos queridos Hoje aniversário da Rádio Express FM 100,1 de Campos Altos Minas Gerais Também da Rádio Rio Cabrobó FM 100,3 Cabrobó Pernambuco Sociedade Top FM 91,3 Espigão do Oeste Rondônia Vale FM 101,1 São João do Ivaí Paraná E eu te pergunto O programa não foi para você Para mim hoje? Foi Foi meu filho Perdeu agora? Tem às 5 da tarde no Youtube Ou reprise às 10 Gente Vocês percebem que eu estou muito Eu estou muito entusiasmado Com a festa da Santa Chagas E eu queria partilhar com você No site tem os pedidos de oração E a programação Posso chamar a atenção um pouquinho? Começa Por quê? É dia 23 Que é dia de São Pio de Petreutina Começa na segunda-feira O camisa tem 7h30, meio-dia E você vai ver ali A programação é intensa, gente É só você olhar Está lá no site Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Venha Faça caravana Venha para cá Eu estarei Se Deus permitir Porque a gente sempre tem que falar assim, né? Que tudo pode acontecer Mas eu me programei Para estar todos os dias da semana no santuário E lembrando que a festa Culmina no sábado, dia 28 Dia 28 Que começa logo cedo, gente Logo cedo 7h30, Santa Missa Terço da Santa Chagas Ao vivo, experiência de Deus Eu tenho fé Missa ao meio-dia No sábado É programação especial Novena da Santa Chagas Palestra da devoção Depois Terço da Santa Chagas Louvor e pregação Na sexta-feira Eu vou encontrar As capelinhas As mensageiras Está ali Na sexta-feira Tem muita coisa Se eu for falar tudo Não dá Dá uma olhada lá Vou ter um encontro Com as caras Não sei se é na sexta Ou não sabe Não sei Mas está ali E querido povo de Deus Lembrando que A partir dessa festa Da Santa Chagas Todo mês Teremos uma missa Por vocês mensageiras E no domingo Ah, à noite À noite Tem missa e depois A Via Sacra Viva Muitas graças de Deus Padres atendendo confissão Não esqueça disso Atendimento espiritual E no domingo Toda a programação Veja lá no site Veja lá E todos os dias Vai ter feirinha Com gastronomia e produtos Você já viu Quantos padres Estarão nessa semana Está lá na programação No site Vai lá Vamos rezar meu filho É só graças e bênçãos Pelo sinal da Santa Cruz Sétimo Ô padre Sétimo dia É que eu li que era a segunda Sétimo dia Da exaltação Da Santa Cruz Que dia que é a festa Da exaltação Dia 14 E nós antecipamos Na tua cruz Jesus Eu coloco a minha cruz Então Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Senhor Jesus Por tuas chagas Fomos curados Por tua cruz Fomos libertados Jesus Que em seu próprio corpo Levou nossos pecados Ao madeiro Afim de que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos Para a justiça Por tuas chagas Fomos curados Ó Jesus Em cujos ombros Foram abertas Feridas Por causa Do peso Da cruz E pelos nossos pecados Se a cruz Pesar Jesus Seja nosso Serenil Se a cruz Pesar E eu cair Me ajude A levantar Que a tua cruz Seja minha salvação Ó Santa Cruz Bendita Onde a humanidade Foi redimida E o filho do homem Teve suas mãos Transpassadas E seus pés E seus pés abertos De onde jorrou Água e sangue Ó Santa Cruz Instrumento de morte De castigo Mas que pelo sangue Redentor Tornou-se sinal De nossa salvação Jesus Na tua cruz Eu coloco A minha cruz E peço Senhor E agora eu quero Que você O programa inteiro Foi isso Você deixando Passar por você A graça Redentora A graça Redentora Do Senhor Senhor Eu creio Senhor Eu confio Senhor Eu espero Senhor Eu creio Senhor Eu confio Senhor Eu espero O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Pegue a água Pegue a roupa Dos enfermos Agora Abençoai Senhor Essa água Pela infusão Do Espírito Santo Essa água Que será tomada Passada Sobre as enfermidades Abençoai Senhor Esses remédios Essas roupas Estas fotos Abençoai Pelas ondas Do rádio Abençoai Pela televisão Quem está Necessitado Para quem se abre A graça De Deus Pelos méritos Das santas chagas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Abençoai